Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse tênisinho aqui, olha que graça. Eu fiz ele no tamanho de 9 centímetros, ainda não fiz ele maior, tá? Mas conforme for surgindo as encomendas dele maior, eu vou correr aqui e gravar pra vocês, olha aqui ó. 9 centímetros eu digo que serve aproximadamente de 0 a 3 meses, né? Os outros tamanhos eu digo que vai depender de bebê pra bebês, mas esse eu digo que cabe e serve de 0 a 3 meses. Então vamos lá para os materiais que vão precisar aqui. Eu vou usar a agulha 1.75, é, tem muita coisa aqui no tiro foco. Tesoura, tá? Linhas, eu vou estar ocupando linhas, meninas, 100% algodão de tex de 295 a 300, o tamanho não altera, continua do mesmo tamanho. Vou estar usando também a linha de 2 fio, tá? De tex de 145. Você usa dois fios, se for 145 ou 151, você usa dois fios que dá o Atex aproximadamente dessas aqui. É, que mais? Velcro, tá? Vou estar usando velcro pra pôr aqui. Cola Tecbond. Eu colei esse adesivinho aqui, esse emblema, com cola Tecbond. Esse emblema é do recebido da Karina, tá? Karina Viamentos. Esse aqui, ó, do Fila. É, palmilinhas também do recebido da Karina. Tem essa aqui que eu gosto na cor branca, mas ela tem de várias estampinhas lá. Caso você não queira comprar, queira adquirir, eu vou deixar... Ô, perdão, menina, sou toda embananada. Caso você não queira comprar, mas queira fazer, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link do vídeo do palmilinhas, que eu ensino a fazer as palmilinhas. Que mais? É, a minha etiquetinha, quem faz pra mim é a Clix Etiquetas. Todas as minhas parcerias estão aqui na descrição do vídeo, tá? Aí é a Clix Etiqueta. Eu utilizo a cola de silicone, cola fria, cola líquida, mas essa daqui é a cola de silicone, pra tá colando a minha etiquetinha no sapatinho. Que mais? Ah, aqui, meninas, ó, o cadacinho, eu optei por pôr cadacinho de crochê. Porque daí, como vai ficar pra parte de dentro do sapatinho, né? Caso a mamãe queira colocar no pezinho do bebê, não queira amarrar aqui a parte da frente, o cadacinho de crochê, ele é mais macio, né? Do que o cadacinhos de tênis normal, né? Então, eu optei em pôr cadacinhos de crochê. Mas você pode tá colocando aí os cadacinhos, né? De fabricantes, né? De calçado, sem problema nenhum. Misturinha para moldar. Essa, é, deixa eu colocar aqui em cima, pra aparecer onde eu fiz esse cadacinho aqui, tá? Vai tá aparecendo aqui em cima. Misturinha para moldar os sapatinhos. Meninas, não é necessário, né, molhar. Tem muita gente que gosta, outros não. Mas essa misturinha minha aqui, ó, também não contém o álcool. Então, não precisa tá colocando o álcool, tá? É uma misturinha bem simples. Água e amaciente, só isso. Não tem nada de mais. Mas se vocês quiserem assistir o vídeo, vai tá aparecendo aqui em cima pra vocês. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Bom, meninas, aqui já está a minha solinha pronta de 9 centímetros, tá? Ó, já tem o vídeo aqui no canal. Vou deixar aparecendo aqui em cima. Solinha de 9 centímetros termina com 70 pontos. Depois que eu fiz a solinha, eu já passei aqui uma carreira de ponto baixo relevo. Tá, meninas? Eu não sei fazer carreira de ponto baixo relevo. Tenho muita dificuldade em fazer. Então, você pode tá pegando a laçadinha pro lado de fora aqui, né, do sapatinho da solinha e subindo o sapatinho. Então, essa carreira ao invés de ser ponto baixo relevo, você pode subir ela aqui pegando a laçadinha pro lado de dentro aqui da solinha. Mas, pra você que tem dificuldade, quer aprender a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecer no vídeo aqui em cima. É só você clicar. Lá eu ensino os pontos básicos para sapatinho de crochê e para outras peças, na verdade, né? Também. Porque eu... Os pontos dos crochê praticamente servem pra fazer sapatinho, tapete, roupa e diversas outras coisas. Então, vamos lá. Já subi aqui uma carreira de ponto baixo relevo. Então, agora eu vou subir mais uma carreira na cor branca ou na cor da tua preferência. Mais uma carreira de ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá? Lembrando que tem que finalizar com 70 pontos aqui, tá? Então, 70 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e volto. Aí, vocês já podem arrematar, tá ok? Já podem tá arrematando pra tá fazendo... Pra gente mudar de cor, tá ok? Prontinho, meninas. Já arrematei aqui, tá? A carreira. Esse fiozinho eu vou escondendo conforme eu for fazendo o sapatinho. Bom, meninas. Agora, eu vou usar dois fios. Piara, por que você usa um fio e depois você tá com dois fios? Então, eu expliquei isso lá no início do vídeo quando eu tava mostrando os materiais. Mas, eu vou falar de novo agora. Quando eu estou usando um fio é porque a tex é de 295 ou tex 300. Quando eu estiver usando, assim, ó, dois fios é porque a tex é 145 ou 151. Então, por isso, nessa cor eu vou usar dois fios. Porque ela é mais fininha e eu vou usar dois fios. A tex dela é menos, né? Então, eu uso dois fios pra dar aproximadamente a tex dessa branca que eu estava usando um fio só. Então, agora aqui, meninas, é... Nessa parte azul eu vou iniciar aqui azul ou da sua preferência aonde eu comecei, né? Então, como eu fiz aqui o meu arremate é... E aí, acaba ficando tudo por igual é bom você marcar caso você se perca. Mas, eu já estou vendo aqui pra mim, está bem fácil ver, né? Ó, aqui as três correntinhas aqui eu inicio e aqui onde é que eu inicio a carreira. Então, eu vou começar aqui fazendo três correntinhas essas três correntinhas equivale como se fosse a um ponto alto, tá? Então, aqui, ó eu vou esconder esses dois fiozinhos uma, duas, três próximo ponto alto. Então, eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos, ó. Então, aqui eu sempre trabalhar com dois fios você tem que ficar atento porque, às vezes, quando você vai puxar acaba que solta, né? Então, eu vou fazer aqui os oito pontos altos. Já escondi aqui um tanto bom essas duas linhas agora eu vou tirar elas daqui já escondi elas depois vou cortar. Então, aqui já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e oito agora eu vou fazer dois meio ponto alto um meio ponto alto próximo outro meio ponto alto e vou fazer uma sequência agora de onze pontos baixos tá? ó um dois três quatro fazer o meu aqui e já volto pronto, meninas fiz aqui meus onze pontos altos tá? vou até cortar aqui, ó já deixei pra mostrar pra vocês como é que ficou vou cortar aqui essas fios aradas fiz aqui os onze pontos baixos e agora, meninas eu vou fazer uma sequência de ponto baixo pegando só uma laçadinha pra quê? pra a outra laçadinha que ficar fazer esse detalhe aqui, ó em vermelho tá? em vermelho então, eu fiz aqui os onze pontos baixos pegando as duas laçadinhas pra deixar a outra laçadinha pra fazer o detalhe do vermelho vamos tá pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó tá vendo? tem duas laçadinhas aqui então, vamos pegar somente a senha de dentro e vamos fazer uma sequência de vinte e oito pontos baixos então, pegando somente a laçadinha de dentro ó lá, ó tá vendo? eu vou fazer o meu aqui os meus vinte e oito e aí eu volto pra gente continuar ó, e aí a outra laçadinha tá ficando aqui porque vai ser nessa laçadinha que vamos fazer o detalhezinho vermelho tá ok? vou fazer os meus vinte e oito aqui e volto pra gente continuar pronto, meninas fiz aqui os vinte e oito pontos baixos pegando somente a laçadinha de dentro e deixando a de fora agora eu vou seguir aqui fazendo onze pontos baixos, tá? ó, um, dois vou fazer o meu e volto feito os onze pontos baixos vou fazer dois meio ponto alto um dois e a sequência aqui de oito pontos altos, tá? vou fazer aqui os oito pontos altos e vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha aqui tá ok? vou fazer o meu e volto pra continuar pronto próxima carreira três correntinhas que equivale a um ponto alto e aqui eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos então eu já tenho um dois três quatro cinco e seis depois que eu fiz os seis pontos altos eu vou fazer dois meio ponto alto um meio ponto alto no próximo outro meio ponto alto e agora aqui eu vou fazer uma sequência de cinquenta e quatro pontos baixos aí aqui nessa carreira eu já posso pegar as duas laçadinhas aqui na parte da frente também então eu vou fazer aqui um total de cinquenta e quatro pontos baixos tá? ó vou fazer o meu aqui quando eu já tiver com os cinquenta e quatro pontos baixos feito eu volto pra gente continuar prontinho meninas fiz aqui os cinquenta e quatro pontos baixos pegando as duas laçadas tá? da carreira de baixo aqui ó do azul peguei as duas laçadas e aqui tá só a laçadinha da carreira anterior e agora eu vou fazer aqui um meio ponto alto no próximo outro meio ponto alto e agora eu vou fazer a sequência de seis pontos altos tá? depois que eu fizer os seis pontos altos vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha aqui tá ok? vou fazer o meu e volto pra gente continuar prontinho menina fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha essa será a última carreira na cor azul tá ok? ou na cor que você estiver fazendo esse tênis já até esqueci de dizer ele é unissex tá? ó agora essa próxima carreira eu só vou fazer ponto baixo então eu vou iniciar com uma correntinha que é como se fosse um ponto baixo e vou passar aqui ponto sobre ponto né? pontos baixos ó pegando as duas laçadinhas tudinho normalzinho tá? vou passar tudinho quando chegar aqui no final você pode arrematar até esqueci de dizer eu já gravei um videozinho ensinando como é que eu faço os meus arremates tá ok? nas carreiras então você corre aí no vídeo anterior e dê uma olhadinha no arremate vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar bom meninas já arrematei aqui tá? então agora vamos iniciar com a cor eu vou estar com a cor branca não sei qual é a cor que você está fazendo tá? então aqui nessa primeira carreira que vamos fazer vamos estar deixando laçadinhas pra estar fazendo dois detalhes que vai iniciar essa carreira que é esse detalhezinho aqui da frente e esse detalhe aqui vermelho do calcanhar tá? então essa primeira carreira vamos deixar as laçadinhas igual fizemos aqui pra fazer essa parte do vermelho então vamos lá quando você iniciar aqui se você fez o arremate igual eu já ensinei aqui no canal né? aqui onde você arrematou vai ficar as duas laçadinhas também igual as anteriores você vai pegar somente a laçadinha do lado de dentro dela tá? deixando a laçadinha pro lado de fora que é pra fazer aquele detalhe do calcanhar então aqui meninas eu vou iniciar com uma correntinha que equivale como se fosse um ponto baixo e vou fazer uma sequência assim pegando somente a laçadinha de dentro por cinco carreiras cinco casinhas então eu já fiz uma na próxima pegando somente a laçadinha de dentro opa trompei faz hora que eu não trompava né? ó então eu vou vir aqui duas e já tô escondendo minha linha tá? três quatro cinco fiz os cinco pontos baixos pegando somente a laçadinha de dentro e deixando a de fora vou até introduzir a agulha aqui só pra vocês verem melhor ó deixei a laçadinha de fora tá? pra fazer o detalhe vermelho e agora eu vou seguir fazendo quatorze pontos baixos pegando as duas laçadinhas normalmente tá? então aqui ó uma duas vou fazer as minhas quatorze e volto pra gente continuar prontinho meninas fiz os quatorze pontos baixos pegando as duas laçadinhas agora eu vou fazer uma sequência de quatro pontos baixos pegando somente a laçadinha do lado de dentro deixando a de fora pra tá fazendo aquele detalhezinho azul aqui ó esse detalhe aqui ó tá? então vamos lá opa cola fica pra opa então vamos lá ó uma duas três e quatro peguei somente a laçadinha de dentro deixando aqui as de fora e agora eu vou seguir fazendo uma sequência de vinte e quatro pontos baixos aí esses vinte e quatro pontos baixos é pegando as duas laçadinhas normal tá? eu vou fazer os meus vinte e quatro pontos baixos aqui e quando eu já tiver com eles pronto eu volto pra gente tá fazendo do outro lado aqui esse mesmo detalhe aqui tá? prontinho meninas fiz aqui os vinte e quatro pontos baixos pegando as duas laçadinhas agora eu vou fazer os quatro aqui pegando só a laçadinha de dentro tá? uma duas três três e quatro agora eu faço aqui a sequência de quatorze pontos baixos pegando as duas laçadinhas tá? vou fazer os meus quatorze aqui e volto pra gente continuar prontinho meninas fiz aqui os quatorze pontos baixos pegando as duas laçadinhas agora eu vou fazer aqui a sequência de cinco pontos baixos né? pegando somente a laçadinha de dentro pra ficar aqui os detalhes então aqui no total vão ficar dez laçadinhas pro lado de fora tá? então aqui ó um dois três quatro e cinco pegando somente a laçadinha de dentro então aqui ficou no total de dez laçadinhas aqui pra fora vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquele daquele daquela correntinha tá? fecho aqui com ponto baixíssimo e aqui é onde inicia novamente então agora aqui vamos fazer uma sequência de dezesseis pontos baixos então essa correntinha aqui já como se fosse uma aqui na próxima das duas laçadinhas aqui do próximo tá? duas três quatro vou fazer os meus dezesseis aqui e volto pra gente continuar prontinho meninas fiz aqui os dezesseis pontos baixos agora eu vou fazer uma sequência de sete pontos altos tá? então aqui um dois vou fazer os meus sete e volto pra continuar bom meninas até que esqueci de te dizer que aqui pode pegar vai pegar as duas laçadinhas tá? não vamos mais deixar laçadinhas não já tá fazendo os detalhes é aí eu já fiz aqui os meus sete pontos alto agora eu vou fazer uma sequência aqui de doze diminuições meninas lá no ponto básico que eu indiquei no começo do vídeo eu mostro como faz as diminuições tá? não tem jeito então você que tá iniciando agora tem que correr sim lá nesse vídeo e assistir esse vídeo de pontos básicos tá? porque lá eu ensino detalhadamente com mais calma como é que se faz essas diminuições então aqui eu vou fazer as minhas doze diminuições e volto pra gente continuar feita aqui as doze diminuições então tem doze desses grupinhos aqui que eu fui diminuindo de dois em dois tá? fiz agora vou fazer a sequência de sete pontos altos novamente depois que eu fizer os sete pontos altos aí eu volto fazendo a sequência de dezesseis pontos baixos depois que fizer os dezesseis pontos baixos vou fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha tá? vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar agora aqui meninas nessa carreira aqui branca vamos dar uma pausinha vamos pegar a cor azul que no meu caso eu estou fazendo azul se vocês fez essa base aqui de outra cor então você pega a cor que você fez nós vamos fazer esse detalhezinho aqui porque ele não é colado ele é junto com a próxima carreira tanto é que ele é vago aqui ele é oco mas se caso você ficar com dúvida pode colar sem problema nenhum mas eu vou mostrar do jeito que eu fiz aqui tá ok? então aí você vai pegar a cor da linha que você estiver fazendo vai dar assim a sua laçadinha vai pegar aqui onde deixamos aquelas laçadinhas vai foca ajuda eu aqui aí pegar aqui onde deixamos aquela laçadinha vai na primeira introduz aqui eu iniciei com duas correntinhas é igual eu falo tem lugar que eu vou iniciar com uma tem lugar que eu vou iniciar com duas então aqui eu iniciei com duas correntinhas que equivale como se fosse um ponto baixo vem aqui no próximo e faço ponto baixo então vão ser quatro pontos baixos contando já com aquelas duas correntinhas 1, 2, 3, 4 vira o trabalho com a linha para fora volto fazendo pontos baixos se você quiser fazer isso aqui com pontos altos pode fazer também fica a seu critério se aqui não quiser fazer não faz tá? então eu vou fazer quatro carreiras desse jeito aqui já fiz duas essa aqui é a terceira eu não vou dar pausa porque do jeito que eu te fazer aqui eu vou fazer lá do outro lado também do mesmo jeitinho tá? então aqui estou na terceira carreira 1, 2, 3 vira o trabalho aqui 4 quarta carreira então aqui meninas ó fiz aqui a quarta carreira o que que eu vou fazer? eu vou arrematar aqui tá? o que que eu faço? faço uma correntinha corto a minha linha e puxo e já arrematei aqui tá? ó aí essa aqui que eu tava escondendo vou puxar também e já vou cortar esse pedacinho aqui ó eu vou esconder ele aqui quando eu tiver fazendo e agora você vai fazer o mesmo processo aqui do outro lado aqui tá? eu vou fazer o meu aí eu volto pra gente continuar prontinho meninas ó já fiz aqui e fiz aqui do outro lado né? caso você não quiser unir do jeito que eu vou fazer pode tá colando depois que moldar secar daí você vem e cola ele e o restante dos outros acabamentos tá? então aqui eu vou iniciar com uma correntinha como se fosse já um ponto baixo então eu já tenho um e vou fazer uma sequência de quatorze um dois três quatro cinco vou fazer os quatorze e volto pra continuar bom meninas depois que eu fiz os quatorze eu vou fazer uma sequência aqui de cinco pontos altos tá? ó um dois três quatro e cinco agora o que que eu vou fazer aqui? eu vou unir esse aqui aqui nessa carreira então ó essa linha eu já vou esconder mas caso você tem dúvida de esconder você pode enfiar ela aqui no meio tá? que não solta mas eu já como eu já faço assim né? então aqui ó laçada eu vou fazer uma sequência de quatro pontos altos tá? e esses pontos altos eu vou prender essa esse detalhe aqui então eu vou pegar aqui ó a laçadinha do lado de dentro aqui dessa carreira uma laçadinha aqui e uma laçadinha aqui ó tá vendo? vou puxar e vou fazer o ponto alto ó um próximo laçada a laçadinha aqui do próximo ponto baixo laçadinha de dentro aí eu vou vir aqui ó na próxima daqui do branco outro ponto alto laçadinha de dentro aqui do ponto baixo ó já tô escondendo a minha linha tá? outra laçadinha branca e o ponto alto próxima a mesma coisa a laçadinha aqui de dentro do ponto baixo e a laçadinha aqui de fora do branco daqui do outro lado e fiz aqui e já uni aí eu vou puxar aqui esse fio né? que eu tava escondendo e vou cortar ele pra não me atrapalhar mais aí agora aqui meninas ó fica desse jeito aqui ó ele já tá grudado aqui não vou precisar colar mas Yara eu não consegui fazer então larga a mão né? deixa ele aí separado segue fazendo aqui os pontos altos que no total aqui vão ficar nove pontos altos e deixa ele pra você colar no final caso você fique com dúvida porque desse mesmo jeito que você fez aqui você vai fazer aqui do outro lado também tá? então agora aqui eu vou seguir fazendo diminuições em cima de diminuições então se eram doze diminuições vão ficar num total de seis diminuições então vou vir aqui no próximo em cima da primeira diminuição assada e vou fazer aqui as seis diminuições tá? eu vou fazer minhas seis diminuições e aqui eu volto pra mostrar pra vocês mais uma vez então agora aqui meninas ó já fiz as seis diminuições tá? aqui na parte em cima das diminuições agora eu vou unir novamente aqui então eu venho aqui pego a laçadinha do ponto baixo essa laçadinha pro lado de dentro do ponto baixo e pego a laçadinha pro lado de fora aqui do ponto alto aqui vou fazer isso assim por quatro vezes laçadinha pro lado de dentro do ponto baixo laçadinha pro lado de fora daqui de dentro do ponto alto próximo novamente laçadinha de dentro do ponto baixo laçadinha ou você pode pegar as duas não tem problema eu peguei aqui só um tô mostrando o jeito que eu fiz tá? mostrando o jeito que eu fiz vocês podem fazer de outro jeito e aqui novamente minha laçadinha então mas Yara não consegui aquele outra dica larga a mão dele aqui faz aqui a sequência de nove pontos altos e depois no final você cola ele então agora aqui eu vou seguir fazendo como eu fiz os quatro unindo aqui vou fazer mais cinco tá? no total serão nove pontos altos depois que eu fizer os nove pontos altos eu vou seguir fazendo pontos baixos num total de quatorze pontos baixos tá ok? agora essa outra carreira ah já fiz aqui né esqueci até de fechar com ponto baixíssimo fiz aqui fecho com ponto baixíssimo agora nessa carreira aqui é vou fazer só ponto baixos tá ok? então uma correntinha que equivale a um ponto baixo e sigo aqui fazendo ponto baixos tá? só que lá na frente eu vou pegar é as laçadinhas pra fazer a linguinha né? então eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo eu nem contei a quantidade aqui mas aqui ó quando você estiver chegando em cima dessa primeira diminuição aqui eu vou voltar tá? então você vem fazendo ponto baixo ponto baixo ponto baixo até aqui ó aqui está a diminuição então você vem até um antes pronto cheguei aqui em cima da diminuição então aqui em cima da diminuição nós vamos pegar somente a laçadinha de fora e a laçadinha de dentro vai ser onde vamos fazer a língua tá? então aqui serão seis ó já peguei uma no próximo duas pegando só a laçadinha pro lado de fora ó três quatro cinco e seis peguei somente a laçadinha pro lado de fora de dentro ficou seis e aqui já é em cima dos pontos altos então aqui eu já sigo fazendo ponto baixo pegando as duas laçadinhas e aí chegando lá no final você vai fazer o que? você já vai arrematar essa carreira aqui porque finalizamos nessa parte tá? então você pode arrematar e depois vamos voltar pra fazer já a parte da linguinha tá ok? prontinho meninas arrematei aqui tá? esse pedacinho de linha eu vou esconder depois então agora vamos fazer a linguinha bom, tem gente que avessa o sapatinho tudinho pra fazer a linguinha mas eu não avesso de assim, mais difícil é essa carreira aqui essa primeira então aqui eu faço desse jeito peguei aqui a primeira laçadinha, né? que ficou vou puxar aqui minha laçadinha vou fazer três correntinhas uma duas três que equivale a um ponto alto laçada daí eu venho aqui, ó na outra laçadinha essa linha aqui que eu já tô escondendo um ponto alto laçada vem aqui na outra laçadinha o seu quando você estiver fazendo vai tá melhor pra ver tá? o meu fica assim um pouquinho não dá pra ver porque eu já tô escondendo a linha né? pra fazer bonitinho os acabamentos aí quando você estiver fazendo o seu você vai ter melhor o acesso pra tá olhando então aqui eu já fiz um, dois, três, quatro cinco e aqui seis aí agora aqui nesse mesmo lugar aqui do último eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, tá? então agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos então aqui se você for contar vai ficar com sete pontos baixos porque era seis pontos altos fiz um aumento na última carreira e ficou com sete ó sete pontos baixos viro o trabalho com a linha para fora aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas assim pra mim já equivale como se fosse um ponto alto dentro do mesmo local vou fazer um ponto alto tá? vou seguir aqui fazendo pontos altos esses aumentos nos cantos é pra aumentar a linguinha tá bom? pra deixar ela mais larga então aqui ó aí vou chegar aqui no último aqui eu vou fazer um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto vou virar o trabalho aqui com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui pontos baixos deixa eu fazer até lá no final aqui e aqui eu nem contei mais tá meninas o importante é você saber a primeira carreira lá pra não se perder assim né só falei de base mesmo agora aqui meninas eu vou fazer desse jeito aumentando as laterais até atingir deixa eu ver aqui deixa eu contar aqui pera aí até atingir quatro carreiras aqui de ponto alto então aqui já tem uma duas aí tiver três quatro quatro carreiras de ponto alto e quatro carreiras assim ó de ponto baixo uma de ponto alto ponto baixo eu volto então no total vamos dizer no total tem que ter oito carreiras um dois três quatro tá eu vou fazer o meu e volto pra mostrar como é que vai ficar prontinho meninas ó uma duas três quatro cinco seis sete oito então agora essa próxima carreira aqui não vamos fazer aumento nem aqui na ponta e nem na outra ponta tá já vamos parar de fazer aumento então ficou aqui ó aqui ficou aumento na primeira carreira no cantinho nessas três aqui ficou na ponta e na outras pontas né nas duas pontas já nessa aqui vai ser ponto sobre ponto então vou fazer aqui pontos altos tá ó ponto sobre ponto aqui na ponta e nessa outra eu não vou fazer aumentos tá certo então eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar ó fiz aqui tá ó não fiz aumentos nas pontas agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixo tá vou fazer aqui quando chegar no final eu volto prontinho ó cheguei de ponto baixo no final viro o trabalho com a linha para fora vou fazer aqui um ponto baixo um meio ponto alto e vou fazendo aqui pontos altos até chegar lá no final tiver duas casinhas eu vou repetir esse mesmo processo tá de um meio ponto alto e depois um ponto baixo e arrematar tá é só pra linguinha ficar assim meio arredondadinha né na parte de cima então aqui ó um meio ponto alto opa um meio ponto alto e agora aqui um ponto baixo tá e vou arrematar arrematei aí você pode esconder a linha da língua aqui tá prontinho meninas coloquei a língua aqui pro lado de dentro tá pra não me atrapalhar agora vamos subir a parte do caninho aqui ó então aqui ó você vai localizar aqui dessa carreira aqui da segunda o primeiro ponto alto aqui né primeiro aqui então vai vir aqui nessa direção aqui do primeiro introduzir a agulha pegar a sua linhazinha aqui aqui eu vou iniciar com duas correntinhas pra equivaler como se fosse a um ponto baixo e vou fazendo aqui ó ponto baixos até lá do outro lado no mesmo rumo tá se caso você já tiver dúvidas na hora de achar você já pega aí um pedacinho um pedacinho de linha e localiza aqui ó o primeiro ponto alto aqui dessa carreira aqui ó aqui a carreira de ponto baixo aqui a outra carreira e aqui é o primeiro do ponto alto então daí você já marca com um pedacinho de linha né então você vai seguir fazendo ponto baixos até aqui pronto meninas cheguei aqui até onde eu marquei vou tirar a linha agora eu vou fazer aqui uma correntinha viro o trabalho com a linha para dentro pula a primeira casinha venho no próximo e volto fazendo aqui pontos baixos tá então eu vou fazer isso até chegar aqui do outro lado quando tiver faltando uma casinha e aqui já chegar nas duas correntinhas pronto cheguei aqui na ponta está a casinha e as duas correntinhas então eu vou fazer o que? uma diminuição de ponto baixo aqui ó tá e aí eu vou fazer uma correntinha viro o trabalho com a linha para dentro pula a primeira casinha venho no próximo e ponto baixo eu vou fazer é mais essa vez e mais uma vão ficar no caso aqui uma duas três quatro carreiras tá então eu já estou vou fazer isso aqui até chegar lá no final e aí no final aqui na pontinha vamos fazer também uma diminuição de ponto baixo aí faz uma correntinha vira né pula a primeira casinha e volta de ponto baixo tá eu vou fazer o meu e volto para mostrar para vocês ó pronto meninas estamos com quatro carreiras ó começamos aqui uma duas três quatro todas essas quatro carreiras foi do mesmo do jeito que eu ensinei a primeira e a segunda então ficou quatro agora vamos fazer esse detalhezinho aqui azul meninas ó tá vendo essa bordinha aqui ó tá então você vai pegar aí a sua linha azul ou da cor que você estiver fazendo então vamos lá fiz aqui já a laçadinha vai deixar dar a pausinha aqui no branco ó não arrematei tá só fiz ele aqui então você vai pular essa primeira casinha aqui ô foco meu bebê essa primeira casinha vai vir aqui na segunda vai pegar a laçadinha somente de dentro tá ó aí você vai fazer o que aqui ó uma correntinha aí aqui no próximo pegando somente as laçadinhas de dentro deixando as de fora tá ó vamos fazer ponto baixo tá vendo eu já tô escondendo a minha linha aqui e vou seguindo aqui fazendo ponto baixo ó vou seguir aqui fazendo ponto baixo já escondi um tanto bom da linha vou tirar ela daqui pra parar de me atrapalhar porque quando a gente vai escondendo querendo ou não dá uma certa dificuldade né então ó tô pegando somente a laçadinha lá de dentro ok e vou fazendo aqui até quando tiver faltando aqui ó duas casinhas ó aqui no caso ó uma duas eu volto pra gente continuar prontinho ó aqui tem duas casinhas duas laçadinhas ó uma casinha outra casinha então aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo porque vai sobrar uma casinha aqui igual lá do outro lado então faço um ponto baixíssimo vou cortar arrematar e volto pra gente fazer o restante aqui do branco tá prontinho meninas ó né arrematei aqui agora aqui tô na parte branca deixa eu vir aqui ó tá vendo você vai virar o trabalho com a linha para fora vai vir aqui gente você vai fazer o que aqui ó um ponto baixíssimo tá entrei naquela primeira casinha e fiz eu vou fazer o que aqui ó um ponto baixíssimo e agora eu vou passar aqui ó ponto baixíssimo vou entrar no mesmo lugar onde eu fiz o azul tá vendo a laçadinha de fora só vai ficar aqui de enfeite não vamos ocupar ela então vamos passar aqui ó ponto baixíssimo vai ficar assim ó vou passando ó um trompa e ara aqui eu vou erguer na mão gente ó tô passando ponto baixíssimo aí o acabamento é só pra ficar bonitinho né por isso que eu deixei ele lá pra dentro pra ele ficar com esse aspecto aqui ó de como se tivesse embutido lá pro lado de dentro olha aqui ó ó tá vendo então por isso que eu fiz ele desse jeito aqui só pra dar um detalhezinho né mais diferenciado então aqui eu vou passar ponto baixíssimo ó vou passar ponto baixíssimo tudo aqui aí eu vou descer aqui vou passar ponto baixíssimo nessa parte aqui da frente aí eu vou subir aqui e vou arrematar tá ok? vou fazer o meu em volta pra mostrar tá ficando assim ó aí olha eu não quero pôr o detalhe azul então aí eu faz só essa linguetinha aqui né e no azul não perdão vermelho olha também ele vai ficar uma graça se não tiver os detalhes vermelhos caso você não queira fazer vamos supor né então agora vamos lá pra parte vermelha vou pegar aqui já fiz a laçadinha então agora nós vamos localizar aqui ó nessas laçadinhas que deixamos tá aqui já a primeira então eu vou entrar aqui e vou fazer o que duas correntinhas que equivale como se fosse um ponto baixo e aí eu vou fazendo ponto baixo nessas laçadinhas tá até lá do outro lado onde deixamos então eu vou seguir aqui fazendo o meu quando eu chegar lá do outro lado eu volto pra gente continuar prontinho meninas ó cheguei até aqui na última laçadinha tá vou fazer uma correntinha virar o trabalho com a linha para dentro pular a primeira casinha virar o próximo e voltar fazendo ponto baixos quando chegar lá no final tiver faltando duas casinhas eu volto tá ok prontinho meninas ó aqui no final tá faltando ó uma casinha e as duas correntinhas aqui eu vou fazer uma diminuição vou entrar dentro das duas correntinhas e a diminuição então uma correntinha vira o trabalho com a linha para dentro e volto fazendo aqui ponto pula a primeira vem aqui e volto fazendo aqui ponto baixos tá e aí lá no final também quando tiver faltando duas casinhas vou fazer a diminuição tá bom então eu vou fazer o meu quando chegar lá eu volto pronto cheguei aqui ó uma, duas então uma diminuição laçada puxa a outra pronto uma correntinha vira o trabalho com a linha para dentro pula a primeira casinha e volto fazendo ponto baixo até lá no final até lá no final quando tiver duas casinhas também eu volto para fazer a diminuição pronto ó uma, duas então uma diminuição tá ok então agora aqui eu já posso rematar e esconder essa parte aqui tá ok eu vou fazer isso no meu e volto para fazer a parte de trás agora vamos para a parte de trás vamos localizar aqui a primeira laçadinha fazendo aqui né ó aqui produzir a agulha vou fazer a mesma coisa duas correntinhas e sigo aqui fazendo aqui os pontos baixos então vai dar dez pontos baixos né porque deixamos dez laçadinhas vou seguir fazendo o meu aqui quando chegar lá no final eu volto para a gente continuar cheguei aqui no final meninas vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo ponto baixo tá ó quando eu chegar aqui no último eu vou fazer um aumento vou fazer dois pontos baixos na mesma casinha dentro da mesma casinha dentro da das duas correntinhas aqui ó um ponto baixo e aqui dentro outro ponto baixo viro o trabalho com a linha para fora um ponto baixo aí no próximo outro ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo então os aumentos serão somente na ponta aqui no final tá no final da carreira que estamos fazendo então ó tô fazendo aqui e aqui um aumento um ponto baixo peraí não peguei direito pegar as duas laçadinhas não tô conseguindo pegar as duas laçadinhas peguei agora peguei um ponto baixo no mesmo lugar outro ponto baixo viro o trabalho com a linha para fora volto aqui fazendo ponto baixo ponto baixo né aí eu sigo fazendo tá ok aí aqui na ponta mais um aumento eu vou fazer assim fazendo aumento nas pontas até ter cinco carreiras então eu já tenho uma, duas, três, quatro então eu vou fazer mais essa com aumento na ponta volto e faço mais um aumento na ponta aí vai ter cinco aí eu volto pra mostrar pra vocês prontinho meninas ó um, dois, três, quatro cinco com os aumentos aqui então eu não vou fazer mais aumentos na ponta agora eu vou virar o trabalho com a linha para dentro pra fora perdão vou continuar fazendo ponto baixo ponto sobre ponto eu vou fazer até atingir no total de oito carreiras contando desde lá da primeira tá ó então aqui eu já tô na sexta carreira deixa eu só conferir com vocês não vou fazer mais aumento aqui na ponta tá então um ponto baixo viro o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui ponto baixo então eu já fiz uma, duas, três, quatro cinco, seis falta mais duas carreiras pra completar oito eu vou fazer o meu aí vocês já podem arrematar esconder o fio e vamos voltar com essa cor de linha pra fazer a linguinha aqui na parte da frente então já cortei arrematei vou só conferir com vocês aqui se tem as oito carreiras ó uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito tá então agora eu vou pegar aqui a linha da cor do soladinho já vou dar aqui a laçadinha pra ir fazendo a linguinha aqui da parte da frente então aqui meninas ó vamos pegar aqui a solinha vamos localizar os cinco pontos altos juntos um, dois, três, quatro cinco opa um, dois, três, quatro cinco esse aqui é o meio então aqui é o aumento do meio né aqui aqui e aqui então eu vou contar um, dois, três pra cá vou pegar aqui a linha ó já vou esconder vou fazer uma duas correntinhas tá vendo eu peguei somente a laçadinha aqui de cima a de baixo não só a de cima e vou seguir aqui fazendo pontos baixos vou fazer seis pontos baixos já fiz um, dois três quatro cinco e seis viro o trabalho com a linha para fora volto fazendo novamente pontos baixos tá eu vou fazer aqui num total de deixa eu só conferir aqui quatro carreiras porque na última vou fazer as diminuições na ponta pra ela ficar redondadinha tá então já fiz duas vou fazer já fiz uma, duas vou fazer mais duas aí na quinta eu volto pra gente tá finalizando ó meninas já tem aqui ó uma, duas, três, quatro já estou na quinta então eu vou fazer uma correntinha virar o trabalho com a linha para dentro vou pular a primeira vou vir aqui na próxima e vou fazer um ponto baixo um, dois três e quatro aí no último eu fiz o que? fiz um ponto baixíssimo tá fiz assim aí eu vou cortar e vou arrematar e vou esconder aí vou voltar pra gente moldar ele, tá prontinho meninas ó, fiz aqui a linguinha ó tá agora eu já coloquei a palmilha lá dentro vou umedecer o sapatinho pra moldar pronto, ó já umedeci o meu sapatinho primeiro lugar que eu arrumo é a parte de baixo deixando certinho igual a palmilhinha né e aí meninas aqui na parte de moldar é você e o sapatinho seu aí não tem segredo pra moldar tá bom? então aí é só você não ficar puxando esgaçando na verdade eu moldo ele só pros pontos ficarem alinhados certinho tá dão uma puxadinha de leves na linguinha só pra dar uma alinhada nos pontos altos a parte da frente eu sempre arrumo com esses dois dedos e apoio aqui na palma da minha mão tá então eu vou moldar o meu aqui e esperar secar um pouquinho e vou voltar pra gente tá fazendo os acabamentos que é colando tá ok? bom meninas vamos fazer esse aqui ó de colocar o velcro tá então vamos iniciar aqui com a cor o meu do caso eu tô fazendo azul né? então você pega aí a cor que você tá fazendo a combinação vai fazer uma duas três quatro correntinhas mais uma e vai vir na terceira ó uma duas três e vai fazer um ponto baixo e vai fazer mais um ponto baixo e outro ponto baixo então se você for ver vai ficar duas correntinhas mais aqui na ponta um dois três ponto baixo vira o trabalho com a linha para fora um ponto baixo dois três e dentro daquelas duas correntinhas eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo então vai ficar no total de quatro pontos baixos tá? ó vira o trabalho com a linha para fora ó agora eu vou contar com vocês um dois três quatro viu? quatro pontos baixos então eu vou fazer uma sequência de vinte e cinco carreiras assim tá? então já fiz três e vou fazer mais vinte e duas então meninas vamos cortar aqui até esqueci de mostrar já terminei né? já arrematei vamos cortar aqui o velcro tá? pra tá colando aqui então aqui ó o velcro eu cortei aproximadamente um centímetro de largura e de comprimento dois e meio tá? então eu vou cortar aqui a partezinha mais fofa vou medir aqui ó um centímetro gente eu preferi cortar ele assim ó já da largura porque o meu velcro ele é bem largo né? então aqui eu vou cortar um centímetro vou marcar aqui com o lápis pra mim não se perder ó um centímetro vou cortar aí eu vou tirar aqui um pouquinho da bordinha aqui e essa outra eu vou arredondar né? ó ficou assim e essa parte aqui ó eu cortei também um centímetro por um e meio tá? então é a parte espinhenta vou marcar aqui um centímetro cortar aqui um centímetro tira só um pouco dessa bordinha que não tem espinho vou medir aqui um e meio corta bem aqui tirar essa sobrinha daqui tá? então já tá cortado aqui os meus velcros agora eu vou colar eles aqui vou colar aqui ó essa aqui é a parte espinhenta deixa ela separada quem também aqui já usa uma pinça velha aí ou comprou uma pinça só pra auxiliar pra tá colando os detalhes quem, quem, quem quem então eu vou passar aqui a cola Tec Bond que eu tô usando tá? ó meninas ai Ara eu tenho medo de soltar sabe o que que eu faço? eu faço uma mistureba passei um pouquinho de cola opa Tec Bond vou lá dou um pingo aqui grande assim e espalho da cola de silicone né? faço uma mistureba de cola e aqui já vou colar tá? eu vou deixar pra colar eu sempre apoio em algum lugar pra colar e não colar minhas coisas então eu vou pôr aqui na régua eu sempre coloco na minha palmilha velha mas não sei onde ela tá tá? vou pôr aqui na régua aqui pegar aqui assim só pra colar aqui ó ó quando eu não tenho nada pra fazer eu fico fazendo as travinhas da chuteira que é um às vezes é um saco pra fazer né? brincadeira é muita travinha pra fazer às vezes eu faço e deixo aqui dentro pronto já então ó já colei aqui vou deixar aqui reservado que agora nós vamos colar aqui esses detalhes aqui né? então vou começar colando aqui a parte de trás do calcanhar então ó eu vou colar com cola tec bond e a área não gosta de usar cola tec bond ela fica dura a sua também fica? então meninas o meu também fica duro acontece que eu acho que qualquer cola que você passar pra colar vai acabar endurecendo onde você passou mas a cola tec bond eu uso ela já faz tempo e graças a Deus ainda não tive reclamações de cliente que aconteceu alguma coisa descolar entendeu? de soltar de lavar e descolar graças a Deus ainda não tive reclamação então aqui meninas eu não vou passar em todo o crochê eu vou passar somente na borda aqui desse detalhe aqui atrás tá? só nas bordinhas no meio não passei justamente por causa disso pra não ficar duro então passei né? só nas lateraisinhas nas bordinhas e vou firmar aqui ó pra colar ó já colou até que bond não tem brincadeira com ela bateu já colou tá? já de silicone iria demorar mais um pouquinho você iria ter que ficar segurando mais tempo um pouquinho tá? então agora aqui a parte da frente a primeira parte que eu colei aqui foi da vermelha então eu fiz assim ó com ela ó assim tá vendo? ó e vou passar nas bordas passar nas bordas também só nas bordas que eu passei na primeira carreira vamos dizer assim na primeira aqui de ponto baixo ó passei aí eu vou subir ela aqui ó com a ajuda da pinça tá? pra não melecar meu dedo aí o primeiro lugar que eu vou colar é aqui a parte da frente pra não correr risco de ficar torto os demais então eu venho colando aqui ó as outras partes ó já tá colado já já colei tá vendo? e agora ó agora o que que eu vou colar vai ser essa linguinha aqui ó ui ui eita pega fiz tanta força que meu sapato já chegou voar quase que eu tô empurrando aqui com o dedo né pra colar então ó colei né já tá todo coladinho por isso que eu moldo pra não correr risco de colar e ficar torto ó não ficou tá certinho tá vendo? a parte da frente agora vamos passar o cadastro eu passei o cadastro primeiro e depois eu colei esse aqui tá? então vamos lá vou pegar minha linha de crochê minha agulha de crochê só pra me dar auxílio na hora de abrir mais o buraquinho tá? então aqui o primeiro lugar onde eu vou passar eu vou localizar aqui as seis diminuições aqui né aí eu vou vir aqui ó a primeira diminuição eu vou vir no próximo aqui onde é o ponto alto e vou introduzir assim ó em cima dele ó entre o ponto alto e o ponto baixo e vou forçar assim a agulha já pra abrir tá vendo? já vou passar aqui o cadastro essa pontinha que eu faço no cadastro já tem aqui de dicas tá? como é que eu faço então eu venho aqui do outro lado também aqui está a diminuição e aqui está o ponto alto entre o ponto baixo e o ponto alto força aqui a agulha e passa aqui a outra pontinha do cadastro tá? e aí eu vou puxar aqui pra ajeitar ficar do mesmo tamanho pronto já passei deixei eles do mesmo tamanho agora eu vou fazer o que? eu vou contar aqui ó depois da onde eu introduzi aqui a primeira parte do cadastro eu vou contar um, duas casinhas na terceira eu vou forçar pra agulha entrar assim tá? e já vou passar aqui ó desse outro lado aqui aí você vai arrumando o cadastro pra ele não ficar todo torcido né? aqui a mesma coisa uma, duas na terceira casinha forcei aqui com a agulha abriu vou passar meu cadastro aqui e agora a última passada eu passei aqui ó no mesmo lugar aonde eu iniciei aqui essa carreira né do calcanharzinho da parte de trás então eu vou introduzir aqui o cadastro já vou forçar aqui do outro lado também aqui ó tanto do um lado quanto do outro e vou passar os cadastros tá bom? ó prontinho meninas tá vendo? já passei o cadastro ó lá escondi o cadastro lá pra dentro agora vamos pôr o velcro tá? se eu for como eu já colei aqui né então aqui não tem erro pra você colar o que você vai diferenciar de um pé para o outro é a hora de você colar o velcro entendeu? então né já faz aí os dois pezinhos na hora de você for colar o velcro cuidado pra não colar os dois pro mesmo lado então aqui ó já colei desse lado aqui que é o pé esquerdo pra mim ó então na hora de você for colar se você puder deixar aberto assim pra não colar os dois aqui do mesmo lado e ficarem o mesmo pé então você já deixa uma aberta aqui pra você saber né ó deixa ele aqui e o outro do ladinho então você vai colar o velcro nessa partezinha aqui ó nessa parte aqui ó aqui tá vendo? assim então como que você vai fazer? eu vou passar aqui ó você quiser costurar tudo bem eu vou passar a cola techboard de quatro carreirinhas uma, duas ó uma, duas, três, quatro tá? do lado do velcro aqui ó vou passar aqui ó a cola techboard ó quatro carreirinhas e aí eu vou localizar aqui deixa eu só tirar esse aqui daqui assim ó e vou colar aqui ó ó assim entendeu? os pontos tá reto com essa com essa quina aqui ó tá vendo? então ó colei aqui tá? e agora eu vou colar esse aqui ó esse essa partezinha espinhosa eu vou pegar aqui com a pinça né vou passar a cola techbond igual igual fiz no outro passa aqui todinho nele e vou dar um pingo de cola de silicone mistureba de cola pra não soltar só um pingão assim que ele na hora que você aperta ele espalha e aí eu venho aqui nessa mesma direção aqui ó tá vendo? e vou colar ele assim ó do mesmo jeito colo e seguro ó tá coladinho entendeu? então aí agora ó você vai ver que vai ficar um pé direito e esquerdo eles estão colados nas posições diferentes então é isso que vai diferenciar o pé direito e esquerdo então toda receita que eu fiz essa aqui vai servir o pé direito e o pé esquerdo tem muitas meninas que me perguntam cadê o pé esquerdo cadê o pé direito é assim meninas as vezes o corpinho é o mesmo o que vai diferenciar do que é pé direito e pé esquerdo é o acessório que você vai pôr tá? então esses esses emblemazinho aqui da Karina tem muita gente que me pergunta com o que que eu colo eles né? eles são termos colantes mas eu prefiro colar com a cola Tec Bond tá? então eu pego uma pinça aí pego a pinça passo a cola Tec Bond todinho ele espalho bem neles tá? pra não ficar nenhuma bordinha sem passar a cola Tec Bond e vou colar aqui ó já colei do outro lado vou colar aqui na bordinha aqui tá? é igual eu falei daí eu apoio em alguma coisa reta pra me auxiliar na hora de tá colando e segura o tempo aí que é 3, 4, 5, 6 segundos né? segura bem aí pra colar prontinho meninas colou agora a minha etiqueta a minha etiqueta eu não passo cola de Tec Bond porque eu já tentei e não deu certo então eu passo cola de silicone então eu passo bem assim reforçado bem nas pontinhas tá? pra não descolar as pontinhas então eu lambreco bem ela de cola de silicone utilizo a pinça também e colo aqui tá? aí depois que eu colo eu vou apertando ela pra que a cola de silicone né? como eu sempre coloco um pouco generoso se espalhe e cole toda a etiquetinha por isso que eu passo bem na pontinha tanto é que a hora que você vai apertando assim você sente que a cola sai um pouco tá? então é assim que eu colo a minha etiquetinha de cetim então agora já tá aqui coladinha posso já pregar o velcro aqui e ajeitar e aí está pronto o nosso tênizinho um modelinho unissexy facinho de fazer olhando assim parece que é mega difícil na verdade não é não julgue o livro pela capa pela capa e aqui está esse maravilhoso sapatinho lindo gente olha que graça que ele ficou facinho de fazer viu meninas? então é isso meninas que eu vim mostrar pra vocês hoje se vocês fizerem esse tênizinho lindo eu quero ver posta lá no meu grupo do facebook lá tem como vocês postarem foto né pra mim tá olhando o grupo do facebook é o mesmo nome do canal aprendendo crochê com harinha nascimento mas se você estiver postando aí no seu instagram e quer que eu veja né pode estar marcando o perfil aqui do canal é arroba canal ponto harinha com y ponto nascimento ou usando a minha hashtag no meio das hashtags hashtag harinha nascimento harinha com y harinha nascimento tudo junto tá ok meninas se vocês gostaram desse modelinho deixa aí no comentário que eu gosto de saber também tá beijos fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau